Fala viajantes, com essa placa de Welcome to Brickell City Center, onde acabo de entrar nesse shopping que foi criado aqui na Brickell, em downtown Miami. Vou mostrar para vocês um pouquinho das lojas que tem aqui. Vem viajar comigo. Não vou fazer compras não, mas me acompanhem nela. E ali o dia se indo, aquele azul com laranja, os tons no fim do dia. E aqui o Brickell City Center. Mas vamos andar de escala. Pessoal, apesar de ser fechado, tem essas áreas abertas ali. Aqui tem esse café que eu acho incrível. Você escolhe o grão que você quer, de onde é. Inclusive, o café que eu pedi a outra vez que vim aqui foi de onde? Do Brasil, claro. Eles também oferecem. E aqui também já trabalhei de dentro e vale muito a pena. Aqui também, à frente da cafeteria, tem os toaletes. Ó, aqui você também pode usar o pé para puxar a porta, né? Aqui do lado temos a sorveteria. Muitos acham que é alemã, pelo nome, mas não. É americana mesmo. Aqui do lado. Hagen Dazs. E confira aí, o pessoal querendo adquirir o seu sorvete. As principais lojas aqui, que o pessoal vem fazer compras, Beth By Works, que eu gosto muito das velas que eles comercializam. Mas, além dos cremes, que eles estão bem mais famosos do que o da famosa Victoria's Secret. Lojas da Porsche, tem a loja da Apple. Inclusive, aqui no Natal, em Dezembro, tinha fila. E só atendia com hora marcada. Olha que design legal no teto, pessoal. Incrível, né? Muito bem feito. Muito bem desenhado. A Sephora, o Sephora. A marca aí, francesa, de cosméticos. A Pandora também está aqui. Não sei se está em operação. O ATM é um caixa eletrônico que você pode fazer saque. Vamos ver se está aberto. Tem, ó. Está aí, do SunTrust. Aqui, pessoal, você consegue também sacar dinheiro de outros bancos nesses terminais de outros bancos. Pagando uma tarifa, dependendo do seu plano, né? Com o banco, da sua conta. E aqui o pessoal vem à noite tirar as fotos, porque é muito bonito. Tendo essa vista aí dos prédios da Brickell. Iluminados. Que fazem toda a diferença. O CMX, ali à frente, é um cinema. O CMX, ali à frente, é um cinema. O CMX, ali à frente, é um cinema. Os cinemas aqui reabriram. A Chanel também está aqui presente. A Rolex também, uma das marcas mais caras de relógio do mundo. Também presente lá em Dubai, claro, né? Você que vem em Miami já veio aqui? Na Brickell City Central? Vamos aqui descer. E o que aconteceu em dezembro está acontecendo nesse momento. Olha a fila para entrar na loja da Apple. Gente, a fila era maior que isso, mas... Olha a fila, né? O atendimento aí diferenciado, estão vendo? Antigamente você entrava e tinha acesso a várias mesas, os computadores, os celulares. Agora tem um guichê tipo aqueles do consulado quando você vai tirar o seu visto americano, né? E é isso, o pessoal está se adaptando aí à pandemia. Para poder atender o público com distanciamento, proteção, segurança. Para poder atender o público com distanciamento. Ali, pessoal, temos um spa também. A Sol e a Brickell Spa. Tem a Sun Deck, também famosa por roupas de banho para a praia. Giuseppe Zanotti, Tumi, muito famosa. A Delta fez uma época as suas necessaires da classe executiva e primeira classe com essa marca. A Boss, ali do lado, direito dela também. Vende ternos, roupas muito interessantes. A Coloham também. E também, impossível não lembrar de Nova York com essa loja, a Saks Fifth Avenue. E aí, você já foi em Nova York? Já foi nessa loja? Simbora dar um rolê! Mais toalete! Mais toalete! Identificação E aí, eu espero que podcast! com os peixes e o pessoal também faz seus pedidos jogando as moedas se eles são realizados não sei espero que sim aqui em direção ao estacionamento e aqui está o Casa Tua Cucina restaurante italiano com muito boa avaliação no Google produção de muitos materiais aqui dentro inclusive espero outro momento fazer um vídeo para vocês comendo, experimentando a comida deles reparem a quantidade de mesas, isso não existia antes, trouxeram a maioria das mesas para fora, devido ao que é a pandemia pessoal, a Brickle City Center começou a ser construída em 2012, onde em 2014 o pessoal começou a reparar os prédios serem levantados em 2016 teve a grande inauguração, mas não tinha terminado ainda a obra completa dele ele pega nesse momento 5 quarteirões aqui da Brickle in Downtown o projeto dele é para 7 quarteirões, 7, ele já é imenso com 5, imagino com 7 né e aqui tem 99 lojas, quem será a centésima loja hein? será que vocês adivinham? bom, espero que vocês tenham curtido esse rolê no shopping espero que vocês venham aqui, possam fazer suas compras não precisa ir para lugares mais longes antigamente o pessoal vinha para cá, tinha que alugar carro porque não tinha loja da Apple perto não tinha loja da Bath & Body Works perto então agora, você estando em Downtown aqui em Miami você consegue vir aqui na Brickle City Center aproveitar a paisagem, que é muito bonita a área depois de ter essa repaginação na área urbanizada aqui de Downtown e você entra no shopping para poder se alimentar, para poder se divertir e para fazer suas compras espero vocês aqui em Miami deixe seu comentário, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos espero que estejam gostando aí desse passeio e com a bandeira americana e da Flória daqui do lado, eu me despeço até a próxima e se cuidem!